gasolina por aqui 5,25 eita olha o jipe vocês viram aí vamos passar aqui em frente à igreja vamos entrar aqui vamos entrar, vamos entrar vamos entrar o Juazeirinho e nós vamos passando aqui no centro da cidade onde acontece toda a movimentação onde tem os supermercados, as lojas vamos passando por aqui mostrando para vocês um pouco da cidade de Juazeirinho aqui no Cariri, Paraibano vamos dar uma volta aqui na praça eita nós o sol está mesmo de frente, hein pessoal vamos dar o giro aqui para nós está lá a igreja certamente a matriz da cidade aqui a praça ali tem um estrelho tem umas barraquinhas e nós vamos passando aqui mostrando um pouco da cidade de Juazeirinho o canal é o voo ali e volto já o estado é a Paraíba e a cidade Juazeirinho e aí . 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